Não me engana que eu não gosto. Não engana, não engana porque a gente não gosta. Esse é um dos quadros aqui do Café com o Jornal, um dos mais bem sucedidos. O governador Alckmin, esse é o Não Me Engana Que Eu Não Gosto, especial. A gente insiste aqui em um ponto que é importantíssimo, a economia de água e a transparência com que o governo lida com a população. Muito transparente, porque o governador Geraldo Alckmin insiste que não está acontecendo racionamento de água em São Paulo. Só que a população sofre com uma realidade completamente diferente. Confira agora o quadro, não me engana, que eu não gosto. Tem faltado toda noite? Então, praticamente. Isso há quanto tempo já? Há uns dois, três meses. Faz dois meses que a gente está sem água. Todos os dias, já é contado. Se chega, umas dez horas, acabou. Como é que pode? O governador continua dizendo que não tem racionamento, não. Não temos em São Paulo nem rodízio, nem racionamento. Até aqui, pelo menos em Pirituba, tem. Nem em São Paulo e em nenhum município operado pela Sabes. Uma pesquisa realizada pelo Data Folha mostrou que o problema não é só nesse bairro aqui, não. Mais de um terço dos moradores da capital paulista ficaram sem água pelo menos um dia neste último mês. As reclamações vêm de todas as regiões da cidade. E aqui na Vila Mazei, na zona norte da capital, também. Os moradores já cansaram de reclamar da falta d'água. Seu adésio aqui na sua casa também está faltando água? Tá. Todo dia falta? Todo dia, toda noite. Isso já faz quanto tempo? Já tem mais de 60 dias. Aqui na casa da Lilian, o problema é toda noite, a partir das seis e meia, você falou, né, Lilian? Às sete horas, todas as noites a gente fica sem água. Sem água. Aí tem que contar com a caixa d'água, mas a caixa d'água também, conforme o pessoal vai tomando banho... Acaba. Aí quando você se surpreende, não tem na caixa, não tem na rua. Para as tarefas gerais, vocês se organizam para fazer durante o dia. Agora, beber água e ir ao banheiro, isso não tem horário. Para isso a gente já tem alguns esquemas. Como o meu filtro fica acoplado na torneira, durante o dia a gente coloca água nas garrafas. Ah, é água para beber. Para beber e para fazer alguma comida. Então vem cá, como é que é essa história de que não tem racionamento? Aqui em casa já começou faz tempo. Tem pelo menos uns três meses a gente tem passado por essa situação. A mesma situação que você encontrou há mais de um mês. A mesma. Há mais de um mês. Na primeira semana de Café com o Jornal, a gente fez algo muito parecido, confrontando os discursos oficiais com a realidade. A realidade não continua a mesma, não. Ela tornou-se mais aguda. É mais gente que está sem água, em horários pré-determinados, todos os dias. Se isso não é racionamento, o que é? Agora, o discurso continua o mesmo. São Paulo não está enfrentando um racionamento, não está enfrentando um racionamento. E a população sente isso de outra maneira. Não me engana que eu não gosto. É, e a gente quer saber por que o governador do estado continua insistindo que não existe racionamento. A gente quer essa posição, governador, aqui. O Café com o Jornal está aberto para ouvir o senhor.